Música Meus amigos do canal Spook Houses, Casa Assombradas, Rodrigo aqui novamente, como vocês viram, vamos continuar o vlog da minha vida, né? Sua casa, minha vida, minha vida, sua casa, né? Sua casa, minha vida, bom, whatever. Eu vou continuar pra vocês as histórias da vida do tio Spook pra que vocês possam entender melhor sobre o mundo espiritual, se divertir e tirar sarro da minha cara, não é mesmo? Ah, tio Spook! Tem histórias muito legais, histórias bem macabras e histórias bem divertidas. Por incrível que pareça, as histórias macabras ainda não começaram, a gente vai começar logo, logo todas as histórias mais arrepiantes da vida do tio Spook. É, tem umas descobertas muito loucas que aconteceram, tô louco pra contar, as coisas estão vindo na minha cara minhola. Bom, é o seguinte, eu parei no dia da minha primeira namorada. Por que que ela me marcou bastante? Algumas coisas aconteceram no momento em que ela adentrou na minha casa. Eu vou contar pra vocês todo o processo, tá bom? É o seguinte, eu estudei numa escola, era uma escola de costumes militares, tá? O que que são costumes militares? Hoje em dia você não tem mais essas escolas, né? Porque a molecada, se você quer que o aluno estude na sua escola, você precisa afrouxar as regras, porque hoje os jovens estão bem mais mimados do que na minha época. Por que bem mais mimados do que na minha época? Em 1980, 1985, 1990, as escolas, elas se faziam pela sua grandeza. Então, vamos lá. Bandeirantes, Poeridomos, Santa Cruz, São Luís, que eram escolas extremamente fortes na época, todos os jovens sonhavam em estudar lá, pelo menos os pais gostariam de ter os seus filhos estudando nessas escolas. E pra estudar nessas escolas, vocês tinham que se adequar a certas regras, e as regras eram impostas pelas escolas. Eu estudei numa escola muito rigorosa, chamada Escola Morumbi. A Escola Morumbi ficava na Avenida Brasil, lá nos Jardins. E ela era uma escola muito, muito rigorosa, muito tradicional. Meu pai estuda nessa escola, e o sonho dele era que os filhos estudassem também, afinal, a mesma formação que meu pai teve, ele gostaria que os filhos tivessem. A gente não tinha muita escolha, né? Então, nós entramos, eu entrei com sete anos nessa escola. Então, eu fiz o pré-inter, pré-alfa, primeiros com terceiro, quarto, fui até a oitava série. Ela não tinha colegial na época, mas ela era uma escola muito rigorosa, tinha que ter uniforme, uniforme branquinho, com listras amarelas, tênis branco, não podia tênis escuro, não podia cabelão, então os homens não podiam ter cabelo comprido, tinha que ter todo mundo o corte bonitinho. As meninas, cabelo preso. Não podia ter joias, brincos, pulseiras, não podia. A dona da escola, ela evitava com que os jovens usassem esse tipo de coisa. E toda segunda-feira nós tínhamos que fazer o hino do Brasil no pátio, todo mundo juntinho, com a distância de um palmo de um do outro e tal. E aí fazia três hinos, o hino do Brasil, o hino do estado de São Paulo, que tinha, acho que era isso, e o hino da escola. Então, nós tínhamos que sempre decorar aqueles hinos e tudo mais e cantar. O mais legal, e legal mesmo, porque nós tínhamos o respeito ao professor. Então, antigamente, os alunos ficavam de pé na sala de aula, esperando o professor entrar. O professor entrava, todo mundo de pé, bonitinho, ao lado da sua cadeira. E nós sentávamos assim que o professor sentava. Então, isso chamava-se respeito. Bom, nós tínhamos um grupo de amigos muito legais na escola, e eles são meus amigos até hoje, graças a Deus. E um desses meninos, eu não vou falar o nome e tal, mas um desses meninos, ele sempre me chamava para jogar basquete no clube. Meu pai sempre foi muito contra nós sermos sócios de clubes. Meu pai nunca gostou de clube, então os filhos não seriam sócios de clube. Tudo bem, é um critério dele, não tem problema. Mas meu amigo era, e ele sempre me levava para jogar basquete com ele no clube. Então, nós sempre ficávamos jogando basquete ou tênis, e nos divertindo, tá? Mas sempre nós, sempre nós. Dificilmente a gente entrava numa partida de basquete, nós éramos sempre, nós mesmos que jogávamos, nos divertíamos, dávamos risada. E um dia nós encontramos um grupo de meninas jogando basquete sozinha, e, ah, vamos ou não vamos, vamos ou não vamos, e eu mesmo fui, tomei a liberdade. Na época, o tio Spook não era um cara muito aprazivo fisicamente, né? Eu usava um óculos enorme, que a minha testa não era míope, porque meu pai não era um cara que se apegava à estética, então, nós entramos numa ótica, a professora de matemática na quarta série tinha falado que o seu filho precisa usar óculos, né? Ah, tá bom. Bom, lá fui eu, meu pai me comprou um óculos gigante desse tamanho, né? E eu usava um cabelo com uma franja, que hoje tá na moda, mas naquela época era ridículo, hoje tá na moda, né? Ah, menininho com cabelão e tal, e aí, tudo descolado. Não, na época, em 1980, 1990, isso aí era ridículo, mas, beleza, era assim que meu pai me vestia, né? Eu devia ter, sei lá, 17, 16 anos na época, é, 17, 18 anos. Meu pai, ele sempre foi muito cri-cri com relação a esse tipo de coisa. 17 anos, é isso mesmo, 16, 17 anos na época. Muito bem, hoje os jovens têm liberdade, mas naquela época, e nós não tínhamos, né? Em 81, 82, não existia, 85, então, Deus me livre, nós não tínhamos liberdade. Bom, conversei com as meninas, tal, meu amigo depois, tímido, se aproximou pra jogar basquete e nós conversamos com elas e tornamos-nos amigos. A amizade foi bem legal, nós somos, obviamente, amigos até hoje, tal, mas eram três irmãs, uma pequenininha, eu acho que a mais velha devia ter a minha idade, a menor devia ter 14, 15 anos e a menorzinha, 9 anos de idade. E nós ficamos amigos e era bem divertido, nós saíamos, dávamos risada, eram vizinhas da onde eu morava, então ficava muito fácil ter acesso. Então, nós sempre marcávamos, combinávamos um com o outro de sair e tudo mais, era bem legal, tal. E o comédia nisso é que meu pai era sempre muito ciumento, meu pai sempre foi muito ciumento com relação aos filhos e ele não deixava com que a gente se envolvesse com qualquer pessoa. Então, meu pai, ele, sempre que eu falava, ah, vou sair, tal, com uma menina que eu conheci, meu pai queria ir junto pra saber quem era a menina, que família que pertencia, com quem que eu tava saindo, com quem que eu tava me envolvendo, meu pai sempre foi muito preocupado com isso. E tinha, obviamente, uns ciúmes de pai envolvido nessa história. E é triste isso, porque eu lembro que uma vez a gente foi no cinema assistir, acho que era Robocop 1, meu pai foi junto. Hoje eu dou risada, na época eu chorava de raiva, né? Porque afinal... Mas o legal daquela época, gente, é que os namoricos eram o ato de passear no shopping de mão dada. Isso era o mais legal. Nós tínhamos uma percepção da vida que os jovens hoje não têm. Hoje o jovem, ele já vai pro sexo direto. Na nossa época, nós não tínhamos o sexo direto. Nós tínhamos o pegar na mão, o abraço. Nós tínhamos ainda a vergonha da sexualidade. E nós não éramos atirados dessa maneira. Nós tínhamos muito respeito. E, obviamente, desrespeitar a mulher seria perdê-la para sempre. Então, as meninas eram assustadas, porque hoje você liga a internet e você tem uma instrução sexual, mas na nossa época nós não tínhamos a instrução sexual. A instrução sexual era passada de pai para filho. Então, as meninas ficavam acanhadas sobre o que realmente iria acontecer. E os meninos ficavam acanhados porque eles não queriam desrespeitar ou magoar a pessoa. Então, era muito legal. O namoro, ele se fazia muito com mãozinha dada, percepções dessa maneira. Enquanto hoje, o casal se conhece na cama. Muito bem. Na época, eu lembro que meu pai tinha saído e eu liguei para elas. Falei, olha, meu pai saiu e tal. Vocês querem vir aqui em casa? A gente faz um jantar, a gente se diverte, dá risada e tudo mais. E rolou. O pai dela levou as duas lá para casa. E tanto a mais velha quanto a do meio. E a gente ficava conversando, dando risada. Tinha jogo de tabuleiro, a gente jogava imagem em ação, jogava war. Era uma outra realidade. Só que um dia as coisas começaram a acontecer de uma maneira estranha na minha casa. Por quê? Com a frequência das meninas frequentando a minha casa, aquela sala lá de baixo, que nós nunca utilizávamos, nós começamos a usar. Porque era um ambiente que era mais descontraído para a gente poder jogar, para a gente poder se divertir, contar histórias da vida, discutir valores, não é mesmo? Porque meus pais nunca permitiriam mulheres no quarto. Nunca. Nunca. Eu lembro que até aos 30 anos de idade, meu pai policiava para ver se eu estava com alguém no quarto ou não. Meu pai nunca gostou disso. Sempre foi a casa dele, as regras dele. E a maneira como eu deveria me portar era de acordo com o que ele queria. Então eu tinha que respeitar o meu pai acima de tudo. Então eu não podia levar mulheres para o quarto, porque ele achava que eu estava desrespeitando a casa dele. E, obviamente, desrespeitando a pessoa, já que a porta fechada tem no quarto, coisa boa, não é? Então nas salas nós nos reuníamos. E era uma sala muito escura, muito assombrada. Uma sala onde todos nós tínhamos medo de entrar sozinhos. Muito bem. Eu lembro que uma vez a menina mais velha foi em casa. E nós estávamos preparando uns salgadinhos para a gente jogar os jogos de tabuleiro. Ela desceu aquela enorme escada de... Eu acho que era de mármore, eu não sei o que era aquilo, mas era uma pedra. Era uma escada de pedra. Ela desceu, na hora que ela desceu, ela apagou no último degrau. Ela, sério, ela caiu, o peso morto, no chão. Nós estávamos na cozinha, no andar de cima, nós escutamos a queda. Desci eu e a irmã dela para tirá-la do chão. E olha, foi dificílimo, porque o peso morto de uma pessoa é muito difícil você levantar. Nós retiramos ela de lá. Pensamos, vamos colocá-la sentada no sofá, né? Na hora que a gente colocou ela sentada no sofá, ela automaticamente despertou dizendo, me tira daqui agora. Eu não vou ficar nessa sua sala, me tira agora. Levamos ela para o andar de cima, perto da cozinha. Dei Coca-Cola para ela, tal, para poder reanimá-la. Sei lá como é que reanimava uma pessoa naquela época. Mas nós fizemos lá o suficiente e funcionou. E ela voltou a sua consciência dizendo, eu não venho mais aqui, eu não vou pisar na sua sala. Mas o que que estava acontecendo? Por que que ela fez isso? Qual que era o problema? Ela automaticamente pegou o telefone da minha casa, ligou para o pai dela, sem me falar nada. O pai dela apareceu e foram embora. Mas o que que era aquilo? O porquê que aquilo estava acontecendo? Eu não sabia. Eu não sabia. Eu fiquei absolutamente com medo. Eu olhava para aquela sala sozinho em casa, não tinha mais ninguém. Ninguém estava em casa naquela noite. Eu olhava para aquela sala e eu não sabia o que tinha lá. Por que que ela derrubou a menina? Por que que a menina pisou em falso, caiu e apagou? Eu esperei alguns minutos, liguei na casa dela e... Ela não quis me atender. A irmã falou, olha, não sei o que que aconteceu. Depois do outro dia ela te liga e te conta. E eu fiquei chateado. Por que que ela estava agindo daquela maneira? Ou por que que aquilo estava acontecendo dessa maneira? Eu não sei. Mas tudo bem. As noites se passaram e eu lembro que uma vez, a gente demorou para se falar, na verdade. Eu acho que a gente foi se falar dois, três dias depois. Mas uma das explicações, eu acho que foi uma situação que aconteceu. E só vou fazer esse adendo. Eu lembro que as presenças elas se faziam muito mais fortes em certos momentos. Eu realmente não descia naquela sala. Eu ficava com muito medo. Tanto meu irmão quanto eu, nós tínhamos muito medo e respeito daquela casa. Todas as noites, era uma incógnita. O que poderia acontecer? As percepções de presença, os barulhos no corredor, os passos que eu sempre relatava, até relatei nos últimos vlogs, eles eram bem reais e bem fortes. Então eu escutava aqueles passos. Mas o que que era aquilo? O que que poderia estar originando aquilo? Era uma incógnita. Três dias depois, três dias depois, eu consigo falar com ela. Poxa, você sumiu e tal. É, eu não estava afim de falar. Eu não sei, eu precisei de um tempo. Eu precisava reformular tudo o que estava acontecendo comigo e tudo mais. Tá, mas o que que aconteceu? Ela falou, ro, eu sou espírita. Eu falei, ih, é macumbeira. Porque afinal, naquela época, o espiritismo, quem fazia o espiritismo era bruxo, era mago, era macumbeiro. Eu não sabia, né, direito o que que era o espiritismo. Mesmo tomando passe, aprendendo, eu falei, gente, estou diante então de uma praticante, porque eu só ia no centro espírita tomar passe, mas eu nunca tive contato com uma pessoa fora do centro para poder conversar. Eu falei, tá aí, daí, o que aconteceu? Me derrubaram e eu o apaguei. Mas como assim te derrubaram? A Lahô tem espíritos andando pela sua casa e eles querem fazer um mal a você. Como assim fazer um mal a mim? Que brincadeira é essa? Eu não sei, como assim fazer maldade? E ela falou que realmente existiam seres lá dentro. Eu falei, mas eu não vejo, não sinto, não escuto. Como é que eu vou lutar contra algo do mundo espiritual? Como é que eu vou me defender de algo que não existe, algo que não é palpável, algo completamente abstrato? Ela falou que ela não sabia. Eu falei, então, mas vem aqui e me mostra. Bom, dito e feito, ela foi. Ela entrou na cozinha, ela e a irmã dela, e as duas falaram. Cara, sua casa tem espíritos. Nós sentimos, nós vemos. A mãe dela, a mãe dessas meninas, ela era uma pessoa sensível, sensitiva. Ela tinha percepções. Depois eu vou explicar quem ela era. Mas a pessoa sentia essas energias. E eu não sentia nada. Eu não via nada. Os espíritos que eu via eram espíritos de relance. Eram entidades de relance. Eram criaturas que em certos momentos apareciam, em outros não. Então o que poderia ser esse tipo de coisa? Bom, ela desceu pouco a pouco os degraus e ela começou a ficar tonta de novo. Ela não conseguiu chegar até o final da escada. Então ela permaneceu na escada e disse, Rô, aqui é o único lugar seguro dessa sala. Se você entrar nessa sala, você vai sentir essas energias. Eles não querem que você desça. Eles não querem que você viva aqui embaixo. Ou frequente a sala aqui embaixo. Mas eles quem? Os espíritos que habitam a sua casa. Mas que espíritos? Eu não sei que espíritos. Ela não conseguia ter o discernimento sobre quem eles eram. Ela dizia que eram muitos que frequentavam a minha casa. Eram muitos que entravam e saíam. E que tentavam obter respostas dentro daquele lugar. Era só isso por enquanto. E novamente a sala havia confirmado de que o lugar não era. Para que nós entrássemos ou convivéssemos ali embaixo. Tinha alguma coisa acontecendo naquela sala. Alguma coisa realmente assustadora. Alguma coisa que estava controlando todo o equilíbrio daquela casa. E eu vou contar isso nos próximos episódios. Agora sim, a coisa vai começar a ficar pesada. Bom, meus amigos do canal. Espero vê-los então no próximo episódio dos vlogs da minha vida. E tudo isso que eu estou falando é a mais pura verdade. Não estou mentindo. Não estão omitindo coisas. Estou falando realmente o real. Eu vou, obviamente, não vou falar o nome das pessoas para protegê-las. Ou mesmo para não expô-las. Ou mesmo para não expô-las. Ou mesmo para não expô-las a situações. Então, eu vou simplesmente omitir o nome das pessoas. Mas a história é real. Os fatos são reais. Tudo isso é real. Tá bom? Bom, de novo, se inscrevam no canal. Curtam o canal. Recomendem o canal porque a plataforma não recomenda. Então, eu peço para que, por favor, façam esse trabalho para o YouTube. Já que ele não faz. Ele é incompetente. Eu confio em vocês. Eu sei que vocês vão ajudar o canal Spook Houses a crescer cada vez mais. Muito obrigado, de coração, por tudo que vocês têm feito. E espero vê-los, então, nos próximos episódios. E bons sustos a todos nós.